É, pumba Bem, mas chega disso Ah, que mano, tá fazendo isso? Estou avançando pra parte em que nós entramos Mas vai ficar fora de ordem Pelo contrário, meu amigo porcino Eu tenho controle Mas todo mundo vai ficar confuso Nós temos que voltar pro começo da história Nós não estamos no começo da história Estamos sim, o tempo inteiro Ah, ah, mas eles não sabem disso Então por que não contamos a nossa história? Ei, eu tive uma ideia Por que não contamos nossa história? É, você teve uma boa ideia Um passeio nos bastidores Levá-los para trás das cenas Revelando uma visão íntima da história dentro da história Porque o que eles não sabem é como estivemos lá Embora saibam que estivemos lá, entendeu? Eu não saberia dizer melhor Então, quer dizer que vamos voltar pro princípio? Não, não, pumba Não, nós vamos voltar para antes do princípio Amém How? Amém? O que é uma maneira de correr a rádio? Agora, se eu estava dizendo... Corro! Vamos começar a fazer essa foto! Não! Não! Tô! 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 Uma hora depois... Tudo? Bem, Pomba, é o que acontece com os finais. Eles chegam ao fim. Pomba, podemos ver outra vez? Pomba, acabamos de ver. Talvez amanhã. O que vocês estão fazendo? Vocês não me disseram que estavam vendo o filme. Eu quero ver também. Mãe, nós já terminamos. O filme acabou. Ah, você só tem que rebobinar. Mãe! Tio Max, nós vamos ver o filme! Ah, não! Ei, eu trouxe a pipoca! E aí, vocês não assistiram o filme? Toda história bem contada é contada duas vezes. Mas quem é? Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Quem é esse pessoal? Ei, senta aí! Uh-uh! Ai! Puxa! Ah! 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 Está bem, parceiro. Você venceu. Você não se importa com a máquina, tá? Ah, Timão. Ainda não me sinto bem na multidão. Debora os centros Vá começar a lagada Vá começar o show Rei da hora do dia De novo Relâmpago Marim Vá começar a lagada Agora, como eu estava dizendo... Carlos, vamos começar a fazer essa foto! Não, não! E fala aí, pessoal, tiozão! Agora é meu lema, tudo beleza? Aqui fala, hey, ora, tio de novo, relâmpa McQueen. Olha as cores! Eu vou te mostrar a minha coleção dos carros. Agora eu vou começar... Eu vou começar daqui. O Ruivo. Nossa, como é que ele está branco. O Frank. Opa, calma aí. A Bessir. Opa, é a Bessir. Ai, que... Ai, meu Deus. Ai, que burro das... Obrigado, Chaves. A Bessir está aqui. Nossa, o fabuloso relâmpa McQueen está adorado. Sargento. Tá branco. Fillmore. Faz que ele está prateado. Xerife. Não está branco. Está aberto todo branquinho. Alize. Relâmpa McQueen. Uau! Ele está bonito com essa cor. O mate. Que que é isso? Mate virou vermelho. É esquadrão de resgate do mate. Mate branco. Mate com capô. Agora eu vou começar pelos próximos. O mate. O garçom. Relâmpa McQueen. Nossa, como ele está branquinho. Uia! Estou orgulhoso, hein? Relâmpa McQueen. Cheio de pneus aqui. Ele está estragando a cidade. Os tratores. Eles estão azuis. Os dois tratores. E o Relâmpa McQueen. Relâmpa McQueen carrapicho. Ele está cheio de mato. Cheio de mato. Hihi! O Relâmpa McQueen com a pá. Ele está branco. Branco com pretinho aqui. E o McQueen. É... Água. O Ivan. A Minnie. Nossa, a Minnie está dourada. O Matt. Agora nós vamos começar pelos próximos. Luigi. Guido. Nossa! O Doc! Fabuloso! Uh! Gente, esse vídeo é review, tá? Segunda review. O Doc adorado de normal da cidade. Relâmpa McQueen. Cheio de terra. Sabe que ele está com cheio de terra no filme. Aquela que está derrapando. Olha só o vídeo aí. Ó. Opa. A Sally. A namorada do Relâmpago McQueen. Caramba, ela está caindo. Deixa eu... Deixa eu... O Relâmpago McQueen com cone. Lama McQueen. Cactus McQueen. Cruz Amir. Nossa, a Cruz Amir está azul. Nossa! Agora... O Ramon. Ramon azul. E o Ramon vermelho. Porque esse é o único Ramon que eu tenho. Do de ferro. E esse é de plástico azul. Das rodas, ó. A dica que ele faz. Desse jeito. A Flo. Agora é para os personagens da Disney. O Flick da Vinda de Insetos. Aquilo que é muito atrapalhando as suas diversões. O Michael Azar. O melhor amigo de Sully. O Woody do Toy Story. Que os ingleses falam. E o... Afinal. O Relâmpago McQueen do Carlos 3. Que mora na cidade. O Relâmpago McQueen com Carlos 2. Que ele fez a pintura da cidade. O Luigi. Que tinha a bandeira. Agora pelo... O Boost. Nosso Boost tá bonito, hein. O Ingle. Que ele tá com a cor de azul. E o fogo verde. O DJ. Nossa. Esse DJ parece muito da Mattel. Aquilo lá do... Da Mattel não. Do jogo. Chama... Carlos Rápido como Relâmpago. Os North Rod. Com fogo azul. E por último. O Mackie. Agora vamos contar a review. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Doze. Treze. Quatorze. Quinze. Dez existem. Dez oito. Dezone. Vinte. Vinte. Dois. Vinte. Quatro. Vinta oito. Vinte, oito. Vinta颯 Trente. Um. Trinta e dois. Trinta e três. Trinta e quatro. Trinta e cinco. Trinta e seis. Trinta e sete. Trinta e oito. Trinta e nove. Quarenta e nove Quarenta Quarenta e um Quarenta e dois Quarenta e três Quarenta e quatro Quarenta e cinco Quarenta e seis Quarenta e sete Quarenta e oito Quarenta e oito Pessoal da cidade de Raditz Springs Bom, se gostar desse vídeo Deixe seu like Se inscreva no canal Me ajuda muito E valeu Tchau e tchauzão Meu lema Tchau Tchau Grito do Scott Bolado Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é isso?